Olha só, pode ser só impressão minha, mas a minha visão da coisa é que o Alckmin já está ativamente trabalhando para derrubar o Lula. Eu vou explicar para vocês o porquê. Essa notícia foi sugerida por Fígado do Peter, Auxílio Picanha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. O Alckmin se deixou fotografar com uma lista de nomes para a equipe de transição. Para quem não sabe, o Alckmin foi designado como o comandante da equipe de transição do governo do Lula, mas a gente sabe que, na verdade, foi feito isso só para evitar que o Lula tivesse que ter muito contato com o Bolsonaro. O Alckmin, bem ou mal, conversa melhor com o Bolsonaro sem grandes problemas e daí ele está nessa posição. Mas quem manda é o Lula, quem está definindo a transição é o Lula. E aí o Alckmin se deixou fotografar e não vem com esse papo de que, ah, não, foi sem querer, ele mostrou sem querer, o pessoal tirou uma foto dos nomes da equipe de transição e coisa e tal. Não, o Alckmin não nasceu ontem. Ele sabe que o pessoal ia tirar a foto, ia fazer a festa com isso daqui. E o fato é isso, né, tiraram a foto do papel que ele estava, certamente deve ter combinado isso com o Lula, os nomes da equipe de transição. E a imprensa está fazendo a festa porque, olha só, é os petistas da velha guarda voltando à cena. Infelizmente, é mais uma coisa que eu avisei para o pessoal que iria acontecer no caso de Lula ser eleito. A tristeza das tristezas é a volta daquela galera do PT todo e coisa e tal. Ah, mas o Lula falou que até queria nomes novos no governo. É, o Lula falou isso, só que ele não tem nomes novos. Tudo que o Lula tem é aquela petralhada velha, aquele pessoal que já foi preso por corrupção, aquela galera toda da antiga, marxista, que já provou a sua incapacidade no governo. Ele só tem isso. Então, os nomes, não sei, esses mesmos. Não tem essa, não. Então, olha só quem mais está na equipe de transição. E é importante notar uma coisa aqui, tá? Equipe de transição não quer dizer que vá ser ministro, tá? A pessoa pode fazer a transição, mas, na verdade, o ministro vai ser nomeado depois. Não quer dizer necessariamente que seriam ministros, mas a maior probabilidade é essa, né? Se a pessoa já está fazendo a transição ali na economia, provavelmente vai ser o ministro da economia. Se a pessoa já está fazendo a transição ali na educação, provavelmente vai ser a ministra da educação, né? E o caso, olha só, Marta Suplicy. Marta Suplicy está com um nome lá na coisa da educação. Gente, não adianta. O Lula só tem esses nomes velhos mesmo. Franklin Martins, aquele cara que tentou fazer a regulamentação, o projeto de regulamentação da mídia em 2010, que não passou. Mas você pode ter certeza que ele vai tentar novamente agora. Vocês acham que ele não vai tentar agora? É lógico que vai. Então, Franklin Martins de novo está na equipe de transição. Eugênio Aragão, que era o engavetador geral lá da Dilma. E Márcio França e a Marta também vão atuar no Turismo, Ministério do Turismo, Márcio França. Gonçalves Dias, que era segurança de Lula, vai cuidar da inteligência, o general Gonçalves Dias, né? Que é tanto o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, quanto a Agência Brasileira de Inteligência. Enfim, mais um monte de gente aqui para integridade e controle, controladoria geral da União. É isso daí. Esse pessoal vai ser isso daí mesmo. E além disso, olha só. Paulo Okamoto, que está no processo contra o Lula lá do caso do terreno do Instituto Lula, também vai ser ministro também. Não sei de quem ainda. Por enquanto está só na equipe de transição. Mas você pode ter certeza. Esse pessoal que está na equipe de transição, meu amigo, vai ser chamado para alguma coisa. No mínimo, vai participar do governo. E o triste é isso. Por que o Geraldo Alckmin mostrou essa lista? Porque ele sabe o efeito que isso vai causar. Está todo mundo já desesperado. Caramba, é o Lula. Vai trazer aqueles nomes antigos. Aquela galera com cheiro de naftalina, de Fidel Castro da vida. Cheiro de comunismo velho. Mas é isso. A gente sabia que ia ser isso. O Lula só tem esses nomes. Você acha que mais alguém vai querer queimar o seu filme entrando nesse governo Lula? O Meirelles bem que tentou, mas também não vai querer. Não vai conseguir, não. O Lula vai querer também ir para a esquerda agora. E por que o Alckmin está fazendo isso? Eu tenho uma dica. Vou falar mais no final. E o Alckmin se encontrou com o Bolsonaro no Planalto. E certamente para tratar assuntos da transição, isso faz sentido. Como eu disse, o objetivo de colocar o Alckmin como chefe da transição é porque teria que necessariamente haver conversa entre o Alckmin e o Bolsonaro. Se fosse o Lula, imagina, o Lula teria que ir no Palácio falar com o Bolsonaro. Ia ser muito mais difícil. Então, bem ou mal, foi um arranjo que eu acho que deu resultado, ficou positivo. E aí a Folha de São Paulo me sai com essa aqui. Bolsonaro teria dito para Alckmin nos livre do comunismo e coisa e tal. E eu não sei não, porque isso aqui pode ser muito mais do que querer sacanear o Bolsonaro, muito mais um recado para o Lula, no sentido de que Alckmin tem que mesmo correr contra o Lula essa história. Mas quem falou isso daqui foi a Folha de São Paulo. Tanto que o Alckmin em seguida corrigiu aqui. Não procede a informação publicada hoje no painel da Folha de São Paulo a respeito do conteúdo da minha conversa com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. Não teve nada a ver com isso. A conversa deles foi devido à questão da transição lá. Deve ter mesmo um monte de coisa para conversar. Mas é aquele negócio. O pessoal já está torcendo para o Alckmin fazer o que todo mundo sabe que o Alckmin vai fazer. E aqui, Alckmin decidiu não ser ministro. E ouviu de Lula que será tratado como presidente. Qual que é a história aqui? Lembra? É aquilo que eu falei. Quando o Temer começou a articular o impeachment da Dilma, a primeira coisa que ele fez foi sair do governo Dilma. Porque o Temer, na época, ele era o articulador do governo Dilma no Congresso e coisa e tal. Era o vice da Dilma e o articulador do governo Dilma. Mas você não consegue fazer uma campanha pelo impeachment se você faz parte do governo. Isso é parte do problema. Por mais que você... Se você está envolvido ali, né? Vamos supor que o impeachment seja por questão orçamentária e o ministério que o Alckmin estiver recebeu parte do orçamento. O Alckmin também está arriscado ali. Então, o Alckmin já se distanciou disso daí. Falou que não quer ser ministro. Não vai estar no governo. E, ou seja, tudo isso aqui que eu estou apontando está indicando para o fato. E, junto com outras coisas também, ou seja, a gente sabe que a mídia tradicional, que o pessoal lá da Faria Lima, né, a gente já viu no vídeo hoje, que eles já estão arrependidos do Lula, já viram que o negócio não vai dar certo com o Lula. E aquela visão que eu dei para vocês é uma visão que tem tudo para ser esse caso, né? A gente não sabe. Futuro é futuro. Mas tem tudo para ser nesse sentido. O Lula vai assumir. Não tem como evitar isso. O Alckmin como vice dele. O Lula rapidamente vai fazer merda na economia. Já está fazendo agora antes de assumir. Você acha que não vai ter um escorregão delezinho logo no início. A gente já vai começar a protestar. Aliás, vou fazer uma observação, tá? Os protestos atuais são excelentes. Eu estou vendo que o pessoal está marcando para o dia 15 de novembro um grande protesto em frente à Câmara dos Deputados pedindo a não aprovação da PEC da Picanha. Aí eu acho excelente. Me deu vontade até de ir nesse protesto. Porque protestar na frente de quartel eu não vou não. Vocês me desculpem. Eu sou totalmente contra a intervenção de Força Armada. Mas protestar em frente à Câmara pedindo a não aprovação da PEC da Picanha conta comigo. Vou estar lá. Quer dizer, não vou porque vai ser em Brasília. Mas eu iria se eu tivesse oportunidade. Se tiver aqui no Rio uma também, pode ser que eu vá também. Mas na frente de quartel não conta comigo. Mas os protestos para valer mesmo vão começar ano que vem. Porque lembra, para ter um impeachment, o Lula precisa ter cometido um crime de responsabilidade. Ele precisa ter pelo menos um tempo para fazer isso. Então certamente não vai conseguir no iniciozinho do governo Lula. Mas eu estou para te dizer que se a gente começar a protestar já no dia 12 de março. Dia 12 de março já cai no domingo. Já dá para fazer um bom protesto no dia 12 de março. E daí a gente já começa a fazer a campanha pela derrubada do Lula. O Alckmin é o ideal? Não, não é o ideal. Mas já é muito melhor do que o Lula. E lembra, se o Alckmin, se houver o impeachment do Lula nos primeiros dois anos de governo, é chamado a novas eleições. Então pode ser que seja uma oportunidade. Se ficar para o terceiro ano, aí já vai ser igual foi com a Dilma, já vai ficar o Alckmin como presidente por mais dois anos. Então, de qualquer forma, é melhor do que o Lula. Porque é o que eu falo para vocês. A economia, galera, já deu ruim. A questão de armamento, já deu ruim. Não vai avançar armamento, não vai ter nada disso. Um monte de pautas aí, mais de costumes e coisa e tal, não vai ter. O que resta para a gente? O que resta para a gente é evitar, no máximo, a perpetuação do governo Lula. O que a gente tem é que impedir que o Lula institucionalize o governo, se embrenhe no governo, de forma a não conseguir ser tirado de lá. Isso é uma possibilidade. Eu acho que se a gente protestar, se a gente correr atrás de impeachment, o Alckmin está lá como um aliado nosso, vai acabar sendo um aliado, quer ele queira, quer não queira. E tudo está indicando que ele está andando nesse sentido. E lembra, o Lula não pode demitir o Alckmin. Não tem mais. O Alckmin ganhou o posto de vice-presidente tanto quanto o Lula. Foi eleito vice-presidente tanto quanto o Lula foi eleito presidente. Então não tem como tirar ele, não. Então eu acho que esse daí é o caminho que a gente deveria seguir. O mais rápido possível tirar o Lula. Se der tempo, a gente ainda tira o Alckmin ainda, viu? E aí dá a presidência para o presidente da Câmara. Eu acho que seria perfeitamente razoável. Muito melhor o Arthur Lira, aliado do Bolsonaro, do que tanto o Lula quanto o Alckmin. Mas entre o Lula e o Alckmin, eu sou mais o Alckmin, viu? De novo, não acho que o Alckmin seja um santinho que não sei o que lá, não. Acho que o Alckmin é perigoso também. Isso que esquerdista pra caramba e coisa e tal. Mas eu duvido muito que ele tenha capacidade de se manter no poder tanto quanto o Lula tem. Ele pelo menos não vai querer ajudar os amiguinhos da América Latina mandando dinheiro para essas ditaduras todas por aí. Então já tem um monte de vantagens nessa história aí. Eu já sou Tim Alckmin direto agora. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.